Eu já tive outro nome antes de me chamar Amanda Oi gente maravilhosa da minha internet, olha só Quando eu tava pensando num tema pra esse vídeo Eu me lembrei que há muito tempo atrás Eu gravei um vídeo sobre como é que eu escolhi meu nome Como é que foi a retificação do meu nome Na certidão de nascimento, gênero e tudo mais E cara, faz muito tempo que eu gravei esse vídeo Dá pra gente ver a diferença da minha forma de falar e tudo mais Meu cabelo na minha boca Nesses 5 anos Porque já passou 5 anos nesse vídeo Vou deixar ele até aqui linkado pra você assistir Mas eu acho que eu já falei pra vocês Tanto aqui no Youtube quanto nas outras redes sociais Que nem sempre eu me chamei Amanda, né? Antes de transicionar eu tinha um outro nome E antes de ser Amanda eu também passei por uma confusão na minha cabeça Que nome que eu vou ter, qual nome eu vou escolher Porque olha que legal, se tem um ponto positivo e se é trans É a gente poder escolher nosso nome, né? Então hoje eu vou falar pra vocês alguns nomes Que eu gostaria de ser chamada Que eu pensava em como é que eu vou usar Como é que o mundo vai me ver E nomes que eu já usei Eu sei que pelo título do vídeo Você achou que eu ia falar uma outra coisa Mas não, gente Eu não menti, não fui clickbait Eu já tive outro nome antes de me chamar Amanda Mas se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal Clica no botão esquerdo e você faz parte da nossa família Deixa o likezinho, comenta bastante Que seu comentário me ajuda para um caramba Gente, comenta que eu vou responder tudo, tá bom? Bora lá, a Marcela tá aqui Marcela, daí eu vou falando os nomes Daí tu vai dando nota, tá? E a gente vai arrancar os nomes que eu queria ser chamada E a gente vai ver quais são os melhores Daí vocês comentam também aí Se eu tenho cara desses nomes ou não Fiz até uma listinha aqui Primeiro nome, eu acho que é um nome forte É um nome que tem tudo a ver comigo também É um nome de uma personagem que dizem que eu sou parecida Gente, quando eu tava escolhendo o nome Logo no início da minha transição Acho que na primeira semana de transição Eu achava que talvez eu me chamasse de Natasha Natasha? Natasha Vocês acham que eu tenho cara de Natasha? Tu acha que eu tenho cara de Natasha? Eu acho esse nome tão belo Um nome tão forte Que carrega tanta identidade Toda menina que se chama Natasha Vai ter Natasha assistindo esse vídeo Parece que é aquela mina que é super girl power Não parece? É, tem que ser poderosa Poderosa E eu queria ser vista assim pelo mundo, né? Então é um nome que eu acho super bonito Carrega uma força, uma identidade E eu amava Natasha Vocês acham que eu tenho cara de Natasha? Tu acha que eu tenho? Não Por que? Tem cara de Amanda Ai, que tu vai me conhecer com a Amanda, né cara? O próximo nome eu já contei em outros vídeos Mas talvez você seja novo aqui Você não sabe Que foi meu nome antes de ser Amanda Tu sabe? Não Tu não sabe? Não Larissinha Não me tira Mas, gente Meu nome antes de ser Amanda era Iuna Ah, sim Iuna Iuna Por que Iuna? Por causa do Final Fantasy X É o nome de uma personagem de um jogo que eu amo Um dos meus jogos favoritos Que eu já usei de template no celular É template wallpaper Olha que velha Já usei de wallpaper no celular Em tudo mais Porque, ai, gente Só de lembrar da história do Final Fantasy X Ai, agora já entrei num assunto nerd Ninguém vai mais querer ver esse vídeo, né? Mas é essa personagem aqui Bota a fotinho, Marcelo Ai, ela é tão fofa, né? E ela é, na história, ela meio que invoca Vou chamar de deuses Porque o pessoal não vai entender Tipo, sumons, assim E ela é super poderosa E ela é de uma bondade tremenda E eu falava Ai, gente, tudo a ver comigo A cara do Marcelo Brincadeira, gente É porque ela era muito bonitinha E eu queria ser bonitinha que nem ela Sabe quando você tá transicionando? Quem é trans vai entender A gente ainda não tem a aparência que eu tenho hoje, né? Eu não tinha a aparência que eu tenho hoje E daí a gente meio que bota na nossa cabeça Como é que eu quero ser Quando os hormônios começarem a fazer efeito no corpo, né? E tudo mais E eu queria ser igual a Yuna E durante algum tempo eu me chamava de Yuna As pessoas olhavam assim Não Como assim, Yuna, né? E daí eu falei Não vou mais querer esse nome Porque eu quero um nome mais comum Que eu ande no meio da multidão E ninguém me note Que chute uma muita Pule três outras pessoas com o mesmo nome Daí, gente, eu pensei em botar um nome Que até tem uma amiga maravilhosa A Rebeca Eu acho Rebeca tão lindo também É um nome de gente chique Não parece nome de gente rica, chique Rebeca Não, Rebeca Rebeca é meio americana, não é? Americona E vocês acham que eu tenho cara de Rebeca? Vocês acham? E é um outro nome que eu acho belíssimo Adoro o jeito que a gente fala Rebeca 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 É que eu tô tão acostumada com Mandy E com Amanda É que a gente já me olha e já sabe que é Amanda, né? E antes disso tudo, gente Eu perguntei pra minha mãe Qual o nome que ela queria que fosse, né? Porque, poxa, minha mãe Ela falou que queria que eu me chamasse de Gina Já aconteceu só milhões de vezes Daí eu falei Mãe, Gina não dá Porque eu vou sofrer muito bullying Se você quer que a Gina vá embora Né? É, então Por que que eu não escolhi Gina? Por que que eu não deixei Gina? Por causa disso? Por causa que ia dar muita piadinha Se é que vocês não entendem Então Gina não rolou E daí O Marcelo tava ouvindo aqui E daí Finalmente Veio Amanda Que era um nome que eu já usava Quando eu usava fake na internet A louca jogando joguinhos online É um nome que eu amo Que eu acho que diz muito sobre minha identidade Sobre como é que eu quero ser vista no mundo Eu já falei milhões de vezes Que Amanda significa Digno de ser amada Aquela que tem muitos pretendentes Escutou o Marcelo Né? E a Amanda me trouxe muitas coisas boas Porque realmente eu sou muito amada Sou muito amada pelo meu noivo maravilhoso Que tá aqui pela minha família Pelos meus irmãos Pelos meus amigos E por vocês que estão assistindo esse vídeo Então eu acho que não tinha nome melhor Pra eu ter Pra eu ser Pra eu me mostrar Pra esse universo maravilhoso, né? Mas você sabe que ser trans E corrigir os nomes Gente, não é tão assim Tão fácil Ai meu nome é Amanda Pronto Não, na verdade é, né? Teria que ser assim Mas pra você fazer uma conta Num banho Pra você fazer diversas outras coisas Pra você poder viajar Pra você fazer tudo, né? A gente precisa dizer o quê? Documento Documento Documento, gata Então eu tinha que corrigir meus documentos Porque até então ele não tinha sido retificado E colocar a Amanda na minha certidão de nascimento E foi um processo bem complicado Porque eu não tinha noção nenhuma De como é que isso fazia, né? Acho que todo mundo que tá passando pelo processo agora Tem um pouco mais de informação Na minha época não tinha Então foi babado E eu sei que assim como eu passei dificuldades Pra retificar meu nome, nos documentos, tudo Tem muita pessoa trans que também passa por essa dificuldade É super importante ter auxílio nesses momentos Infelizmente eu sei que nem todo mundo consegue, né? E gente, pera aí que eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Esse vídeo foi feito em parceria com a UP e com o Sources Pra divulgar a criação da cartilha Retifiquei e Agora Olha que legal A Casa 1 com parceria do UP e do Poupa Trans Criou essa cartilha que ajuda as pessoas trans A lembrarem de todos os documentos Todos os registros que precisam ser retificados Porque assim, quando a gente faz a retificação do nosso nome A gente tem a nossa nova certidão de nascimento Não quer dizer que todos os documentos já foram retificados Você vai ter que fazer todos os documentos novamente Gente, eu fiz até uma lista de tantos documentos Que a gente tem que retificar, mudar nosso nome Porque não ia lembrar aqui de cabeça, olha Depois da certidão de nascimento A gente tem que atualizar o RG, o CPF, a carteira de habilitação Título eleitoral, passaporte, diploma, histórico de ensino médio Ensinos todos, plano de saúde, seguro de carro, de vida, de imóvel, previdência privada Gente, é muita coisa E fica difícil de lembrar, né? Até eu tive que colar aqui e ver todos os documentos que tem Ainda tem mais, pode ter mais, né amor? Por causa que tem diversas coisas Muita coisa Então, gente A cartilha entra aí pra te auxiliar Em todas essas questões Porque daí ela vai te dar informações De como é que você faz pra atualizar cada um desses documentos A versão digital tem 28 páginas E tá aqui embaixo que eu já deixei na descrição do vídeo Pra você clicar ali e pegar ela Pra te ajudar, pra te auxiliar nesse momento Ó, gente Ela é totalmente gratuita É só clicar, baixar, pegar ela E ai Como eu queria que tivesse uma cartilha dessa Na minha época UpConsorcius ia ser tudo pra mim Vocês não tem ideia de como é que essa cartilha vai ajudar as pessoas trans E pra quem não conhece O UpConsorcius é uma fintech da Embracom Que ajuda as pessoas a atingirem seus objetivos com planejamento financeiro Além de digital e descomplicado O UpConsorcius é o único que não cobra taxa de administração até você ser contemplado Além de se destacar pelos altos índices de contemplação E fora isso, tem várias outras vantagens e diferenciais lá no site deles Que também tá aqui na descrição do vídeo E um dos diferenciais que mais me chamou atenção é o chatbot do site do Up Cara, eles simplesmente lançaram o primeiro assistente virtual do mercado brasileiro Que é não binário Batizade de Lupe Amei o nome, o que que tá achando o nome? Muito bom Lupe, amei E ó, o Lupe interage pra tirar dúvidas sobre consórcio Simula o plano mais adequado ao seu orçamento E também permite avaliar as chances de contemplação Ao ter acesso aos resultados dos lances contemplados na última assembleia Gente, é muito incrível, sério Eu também deixei o link aqui na descrição do vídeo Pra você bater um papo com o Lupe E já ir criando as metas pros próximos meses, viu? E pros meus manos, minhas manas, meus manos trans Que precisam retificar os documentos Que vão ainda retificar, né? Que tão pensando ainda qual nome que vão ter Já clica aqui embaixo Baixa essa cartilha maravilhosa Que você não vai se arrepender Ai, menino, mas eu não sou trans Como é que eu posso ajudar? Compartilhando esse vídeo Baixando a cartilha Mandando pra outras pessoas trans Acessarem o site do Up Consórcio Baixar a cartilha Gente, que é maravilhosa Você pode ajudar de diversas maneiras, né, Marcelo? Verdade Né? Porque o processo é demorado Mas o final vai valer a pena, né? Que a gente vai ser vista pelo mundo Pelo nosso nomezinho De verdade, Up Consórcios Obrigada do fundo do meu coração Por estar fazendo essa mudança Por ajudar a gente que é trans nesse momento Gente, agora que a gente chegou no final Quero que você me conte Se você não tivesse o nome que você tem hoje Se você pudesse escolher o seu nome Que nome você teria? Eu quero saber qual nomezinho que vocês gostariam de ter Qual nome que você mais gostou Que nome você acha que eu pareço ter Comenta também E é isso Um beijo da Mandy Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau